E uma pergunta, então, e sobre o crowd? Como é que vocês lidam com isso aí? Porque, pô, chegar a 10 caras, pastor fala, um pico desejado por muitos, deve ser complicado. Como é que funciona o sistema de localismo, de crowd com vocês aí? Cara, é complicado, mas é o que a gente fala, né? Quando a gente reserva um hotel, se você não leva um grupo de 10 pessoas, os outros quartos vão estar cheios e vai ter 10 pessoas também. Então é mais fácil você ter uma harmonia e controle num grupo seu inteiro do que outras pessoas, né? Por exemplo, a gente faz um El Salvador. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Austrália, gente do Brasil no mesmo pico, no mesmo hotel. Então quando você faz um grupo, automaticamente você já seleciona esse crowd, né? E a gente também faz muito jus ao trabalho local, cara. É uma coisa que a gente zela muito por isso. Então a gente pega o filmmaker local, a gente pega um surf guide local, a gente trabalha com um hotel que é local. Então a gente ajuda as pessoas local para a gente ser bem-vindo em todos os picos. Pô, a gente está fazendo isso, as viagens de grupo com força mesmo, desde 2014. 2014 e estamos indo para 23, assim, são mais de 8 anos viajando em grupo. E nunca tivemos um problema assim grande, né? Logicamente que sempre dá um estresse e aí vai muito do coach, né, cara, que está na tripa. Então a gente passa um briefing antes da viagem, a gente chega no hotel, tem um briefing com dicas de segurança e aí chega o momento do crowd. Então a gente fala, galera, normalmente 99% dos picos que a gente vai ou é point break ou é riff break. Ou é fundo de pedra ou é fundo de coral. Então a gente fala, galera, onda de pico não é o nosso beat break aqui que todo mundo sai surfando. Você tem que esperar a sua vez. Então assim, se tu chega no final da linha, vai surfando, vai surfando, tu vai estar no pico, a vez é sua. Vamos respeitar. E a gente consegue colocar uma ordem e fica bacana. A gente não faz nenhum grupo a mais que 10 pessoas. Maldivas leva 12 porque Maldivas comporta, né, é um barco muito grande. Mas assim, então assim, é um crowd seleto, né? A gente conversa, a gente instrui. Às vezes tem aquele cara fominha que não tem jeito, a gente dá uma chamada no particular com ele, troca uma ideia, explica o propósito da trip pro cara. Pô, tu tá viajando em grupo, tem que respeitar e sempre fluir, cara. Existe.